E aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é BR Gameplay e hoje trago pra vocês uma simulação da repescaria da Europa pra Copa do Mundo de 2018 que saiu ontem pela UEFA e hoje trago pra vocês Irlanda do Norte e Suíça Irlanda do Norte que se não me engano não disputou nenhuma Copa do Mundo ou disputou uma ou duas E vamos ver o que acontece aqui né, no PES, vamos ver se a gente consegue fazer a Irlanda do Norte voltar pra uma Copa depois de vários anos Só esperar carregar aqui, vou pegar aqui Irlanda do Norte que vai enfrentar a Suíça A Suíça que tem frequentado as últimas Copas do Mundo né, sempre com aquele sistema de retranca, time fechado atrás Vamos ver o que acontece aqui no PES E tem alguns jogos interessantes nessa repescagem No passar dos dias aí vocês vão ficar sabendo o que pode acontecer Lembrando que é sistema de ir e volta Então tem aquela famosa soma de resultados Se tiver resultado empatado nos dois jogos Tem prorrogação e pênaltis Vamos lá Força Irlanda do Norte De forma bonito da Irlanda do Norte Lembrando que tem um morrido da Suíça Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Como eu ia falando, lembrando que a Irlanda do Norte é um grande rival da Irlanda, né? Depois da divisão dos países aí, acabou tendo a divisão das seleções também, cada jogador de disputa pelo seu lado, né? Vamos ver o que acontece. O Irlanda, cruzamento, tirou a vaga, recuperou, não foi nada. O que é isso? Vamos lá, começamos bem. Isso aí, não está impedido. A batida, pro gol, gol, gol! Laparte! Tomo jogando em casa, tem que fazer a vontade aqui, né? Não pode dar voo pra eles. Bela bola, começando em cima, pressionando. É isso aí. Ah, você saiu com a bola, vacilou, mas o meio campo ali foi perfeito no toque, né? Perfeito. Aí, ó, de novo. Passa ali, dominou, girou, bateu. O goleiro não pode fazer nada. Vamos lá, 1x0. Passa, vamos colaborar. Liguei lá na área. Chegou, mas o goleiro pegou. Pídeo da mãe. Isso, prende a bola, prende a bola, prende a bola. O que tem que ter pressa são eles. Ó, batido e valendo. Puta, ela pegou no zagueiro. Estamos jogando bem, gente. Estamos jogando bem. É isso aí. De novo, Laparte, né? E não pegou no zagueiro. Que mentira isso. Vacilou. Ah, batido. Ah, agora eu vacilei. Eu vacilei. Podia ter usado o L2, né? Olha lá. É que se o meu atacante tivesse passado, eu tinha tocado também. É, comemora muito não, goleiro. Vocês estão perdendo. Não deixa, não deixa. Goleiro. Goleirão. Não pode vacilar. Será que ele acerta esse passe? Será que ele acerta esse passe? Ele acertou. Ele acertou. Bolão. Para fazer o gol. Olha, goleiro. Querida mãe de novo. Não acredito nisso. Lá, Irlanda. Do norte. Vai, goleiro. Aí é sua, goleiro. Aí é sua. Eu tenho que ir na área, é sua. Passa. Isso. Boa. Para fazer. A goleiro de novo. Tira a zaga. Goleiro. Vai, isso. Lá, parte. Ah, zagueiro. Filho da mãe. Olha o zagueiro. A cabeçada sobrou. A batida. Gol. Gol. Irlanda do norte. Davis. Nosso capitão. Vamos lá, Irlanda do norte. Vamos lá, deu sorte, deu sorte. Terminar assim, é um grande resultado. Vamos lá. Se puder aumentar, melhor ainda. Vamos tocar mal. Vamos tocar mal, vai acabar o jogo. Aê, 2x0. Boa time. Ótima vantagem aí pra gente, hein? Melhor em campo foi o Lafarte. Um dos melhores, né? O Elio Maguini. É isso aí. Se vocês querem ver o que vai acontecer, dá um curtir, se inscreve no canal, compartilha, divulga. Que amanhã tem o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.